Ó, a gente não tinha visto isso, né? Deixa eu ver. Tem toda uma história aqui. Hayashi tem um PC igual o seu, deu bosta, deu mesmo? Fala, galera do canal, Hayashi falando. Ó. O urso, eu nem prestei atenção. Pô, que bonitinho, né? Esse filminho, ó. DLS diminui a qualidade? Cara, DLSS, você faz a imagem usando inteligência artificial, uma resolução menor ou maior? Sei lá, mano. Às vezes fica ruim DLSS, mas qualquer coisa eu tiro. Ah. Ó o coração cheio de ouro, mano. Ó. Morreu. Eu não entendi essa história. Falar a verdade. Ai, tô com frio, mano. Ó. Representa amor ao dinheiro? Ah, tá. Realmente. Imaginei que era isso. Ah, vambora. Vamos online. Eu não vou jogar com ninguém porque eu quero jogar solo, mas eu vou botar online. Ó, o DLSS já tô sentindo, hein? Já tô sentindo. Chat, o que que é isso aqui? Cor do traje? Puta. Tem berma branca? Qual que é a cor do meu traje? Eu vou botar um cinzinha. Gostei. Achei foda. Posso? Ah, só tem duas vozes. Cabeça. Caralho, cara. Não tem ninguém que parece comigo, hein, chat. Isso que é foda, né? Cicatrizes. Eu quero uma cicatriz. Pra mostrar que eu sou foda. Eu quero essa daqui. Achei da hora, mano. Pelos faciais. Caralho, só tem isso de barba, mano? Que isso, cara? Tatuagem. Como é que astronauta que tem tatuagem? Ou assim, é estilo Bobo Major, hein? Hã? Cor do olho. Cara, meu olho vai ser branco. É branco isso? Assim tá estilo Bobo Major, hein, mano? O nome do meu personagem vai ser Alan mesmo. Ah. Rato do Shrek. Rato do Shrek, caralho. Tá, vamos lá. Oficina. Carregamento. Início. Entrar no... Entre uma sessão em contrato existente. Não. Jogue em um mundo para experimentar à vontade, sem tempo. E construa e jogue livremente. Hum. E prospecto? Avra, avra, avra. Caralho, cara. Tem árvore de genealógica. Que isso, mano? Nossa. Árvore de tecnologia. Nossa. Ah, eu vou criar um novo prospecto, né? Essa é a pegada do jogo. Tem um monte de missão, é isso? Nossa. Nossa. A ADU ordenou a primeira incursão para novos prospectores. Dificuldade, fácil. Calma. Deixa eu ler aqui. Contexto. Os regulamentos da ADU exigem que os recém-chegados em Icarus demonstrem habilidades básicas de sobrevivência nessa região antes de aceitar nossos contratos. Missão. Prospectores não precisam ter objetivos específicos. Sobreviver é considerado um bom desempenho. Tá bom. Olha só. Só sobreviver é o que eu tenho que fazer aqui. Selecione um traje ambiental. Eu não sei selecionar. É isso aqui? Eu só tenho um? Apenas amigos? Não, não quero ninguém. Privada. Isso. Privado, né, chat? Não quero ninguém invadir no meu jogo, não, que eu vou jogar Lobo Solidário, mano. Né? Imagina o Fallen invade e fala Que geregotã? Uh. Cara, tem arma, hein? É verdade, né? Deve ter. Como assim você está livre? Cara, esse título é falso. Eu não estou livre, tá? Esse título é apenas uma ilusão. Não era pra eu estar livre hoje, tá? Mas eu estive. Tá, eu estive. Pelibriar pelos 10. Opa, qual seu livro favorito? Estou lendo Dunei achando incrível, cara. Cara, essa arma está torta. Ele está me deixando meio revoltado, mano. Não está no meio da tela essa porra. Está muito torta, mano. Essa era a intenção? Meu livro favorito, mano. Cara, não tem um livro favorito. Eu gosto muito da saga Harry Potter. Eu acho absurdo. Favoritos. Foz de vários da Agatha Christie. Jardim, meu PC realmente não roda. Nossa, epilepsia. Fecha o olho. Meu amigo. Não, roda sim, gente. Roda sim. Está só travando um pouco. Calma. O jogo está meio em português, meio em inglês, mano. Gostei. É para a gente meio que aprender, né? O que é isso daí? Eu cheguei... Ah, tinha uma janelinha. Eu não vi. Ai, chat. Quem falou que meu PC não rodava? É escuro, né? Tá rodando o notador, né? O que é isso aqui dá para pegar? Pô, bonitinho o jogo, né? Ou não? Eu vou perder minha nave. Minha nave está onde? Tá, eu tenho que caçar, coletar e craftar. E criar, né? Todas suas ações dão experiência. Suba de nível para acessar novas habilidades. E blueprints, né? Que são os... Oxi. Como é que eu pego o item, gente? F. Ah, eu tenho que colher no... F. 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 Eu quero colher com o E, não com o F. Por que o cara botou F? F é muito ruim. Eu vou mudar. Peguei fibra, graveto. F. Gente, parou de dropar? Parou, né? Pegar umas pedras. Cara, o escuro nesse jogo realmente é escuro, né? Ah, e aí, gente? Eu não sei craftar item. Tab. Fabricação. O que eu preciso para craftar isso? Pedra. Picareta de pedra. Machado. Fibra, graveto e pedra. Filha de madeira. Eu preciso de 100 madeira. Tá, eu preciso de mais pedra, então. Árvore tecnológica. Eu não posso pegar mais, né? Estamos de pedra, chat. Calma aí, mano. Tá os dropzinhos ainda? Cara, não dropou nada para mim. Acabou de dropar só porque eu falei. É brincadeira, né? Será que é a Vivo que está memes hoje? Agora eu tenho pedra para craftar coisa, não tenho? Fabricação. O que eu pego? Picareta de pedra. Eu vou fazer a picareta primeiro. Uh. Caralho, estou num jogo de sobrevivência mesmo. Como é que eu pego pedra? Ah. Poxita. Gostoso a pedrinha sumindo, né? Jogo original. Você viu? Eu nunca vi isso antes, né? Impressionante. A pedra. Ah, eu estou sem estamina. Provo, vibrar pelos 5. Cleibus, vamos vibrar pelos 9. Muito obrigado. Oxi. A Vivo está meio troll com a Twitch desde sábado. É mesmo? Oxi. Oxi. Pega aí, seu troll. Ah, porra. Pega aí, seu troll. Nível 16, cara. Eu sou nível 1. Eita, eu tenho terceira pessoa. Vem, caralho. Vem. Como é que agacha? Vem, seu louco. Vem. Toma. Toma. Aperta o lobo. Toma. 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 Chate, que porra é essa? É muito difícil matar o lobo. Estou com medo de morrer, mano. Caralho, porra. Mano, essa porra pula. Mano, será que eu morro? Não, dá, dá, dá. Vai, Alan. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, toma. Puta merda, eu quase morri. Subi de nível. Três pontos de diagrama, um ponto de talento. Dá pra carregar ele nas costas. Carcaça do lobo Taiga. Mano, a Laude vai vir toda atrás de mim. Matei o lobo da Taiga, mano. Eu não acredito que eu matei o lobo da Taiga, mano. Como é que eu... Não dá pra eu pegar a carne do lobo? Será que eu tenho que aprender a pegar a carne dele? Talvez, né? Deixa eu pegar umas pedras aqui pra pegar madeira. Calma aí, chat. Né? Faca? Ah, os caras já estão dando backseat. O jogo lançou já tem uns dias, né? Os caras já estão tudo pro player, né? Puta que pariu. Eu não consigo fazer faca ainda. Eu tenho que aprender. Vou fazer só uma martela primeiro. Ver o que eu tenho na... Ó, fogueira. Arco de madeira. Lança. Faca de pedra. Lança de madeira. Dá pra eu pular pra faca direto? Ah, dá. Ah, é porque é uma linha reta, né? Eu posso pegar direto o que eu quiser. Atadura básica é importante. Eu tenho mais um ponto. É tudo ranquinho. Caralho, tem muito item. Que isso? Radar. Acho que fogueira vai ser importante, né? Vai que fica frio. Tô ligado que esse jogo tem esses bagulhos, ó. Já tem a temperatura ali embaixo. Né? Eu craftei outro? Ah, craftei. Dá pra eu pegar madeira agora. Ó. Cara, o joguinho tá bem feito até agora, hein? Minha opinião há três minutos jogando, né? Não tá bem feitinho? Porra. Ó. Ó. Já joguei piores, hein? Joguei jogos mal feitos. Esse daqui não tá tão mal feito, não. Tá até bem feito. Tá não? Minecraft 2077. Pois é. Não sei o que eu tenho que fazer. Não gastei todos os pontos, na verdade, né? Eu gastei só os pontos de blueprint, do diagrama, né? Calma aí, gente. Deixa eu dar uma craftada aqui, uma farmada. Eu não gastei os pontos de talento. Nossa! Nossa! Mas é muito talento, cara! Nem eu tenho tantos talentos assim. Olha que eu tenho muitos, hein? Nossa, eu não vou ler todos esses talentos. Mas nem fudendo. Mas nem se me pagarem muito dinheiro, eu vou ler todos esses talentos. Que isso! Aumenta a saúde básica. Cara, acho que esse daqui é bom. Quantos pontos de talento eu tenho? Só tinha um. Aumenta a coleta de madeira. Aumenta os recursos coletados à mão. Esse daqui faz o quê? Aumenta o vigor também é bom. Pô, esses daqui são muito bons, na verdade. Esses... Tá! Eu aprendi a fazer alguma coisa mais pica. Aprendi. Aprendi a fazer a faca. Vamos fazer uma farabeira. Uma... Ixi! Uma fogueira. Atadura só precisa de fibra. Vamos fazer quatro. Não. Eu não sei, gente. Ah, aqui. O que é esse quatro? Ah, é fila. Ah, não dá pra fazer quatro. Só dá pra eu fazer... Então não precisa ficar aqui, né? Acho que ele consegue craftar de longe. Ah! Enxofre. Cara, calma aí, chato. Tem um negócio que tá me revoltando. Vocês não têm noção do que tá me revoltando. Idioma English? Não, eu quero Português. 78%. Câmera da Morte. Simulação de tecido. Não tem como eu segurar. Esse jogo é tipo Rust? É mais ou menos. Não tem como eu segurar. Eu tenho que ficar apertando. Tipo, se eu segurar o botão, ele não bate. Agora ele tá batendo. Eu não entendi. Ué! Deserrou ela. Ele tava me enganando. Agora ele tá segurando. Não tava antes. Eu juro pra vocês. Acho que é porque eu tava sem estamina, mano. Gelado branco. Brea plus três, mano. Muito obrigado. Só queria dizer que você é um cara incrível um dia. Quero ser uma pessoa como você. Velho? Mentira, nem sou velho. Só falei brincando porque ia ser engraçado, mano. Não foi engraçado? Foi engraçado, mano. Não sou velho. Um FPS. É que tá dropando a live, gente. Esse jogo tá rodando lisinho, hein, mano. Vocês falaram que ia rodar mal. Falaram que o Hayat rodou mal. Fala, galera! Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que caçar, coletar e craftar. Eu já fiz isso. Rícaros é um lugar difícil. Construir uma casa e preparar um colchonete. Ah! Eu tenho que construir uma casa! Com nada! Meteu uma casa! Ah, subi de nível. Ótimo. Não sei se eu vou ter capacidade de construir uma casa. Pior que eu falei que esse jogo eu ia jogar solo, né? Mas o jogo aqui parece que é legal com os amigos, né? O foda é que meus amigos somem do nada, dependendo. Daí é foda, né? Marcar de jogar com alguém. Por isso que eu prefiro jogar solo, mano. Né? Lembra do Back 4 Blood? Pois é, mano. Nunca mais lembrei daquele jogo porque os caras sumiram, mano. Ninguém nunca mais quis jogar, mano. Foda. Foda, foda. Vou pegar a frutinha. Eu preciso comer? Como é que eu vejo... Ah, descobri ali embaixo. Minha fome e minha sede, chat. Pilha de madeira. O que mais que eu posso fazer foda? Colchonete é importante pra fazer uma casa. Como é que eu faço casa? Martelo de reparo. Arco. Aqui eu preciso de nível 5, então não dá pra eu fazer. Lança, tanto... Abafador de fogo. Martelo de reparo. E um arco de madeira? Uh, dá pra eu fazer armadura também, hein? Putz. Aumentar meu vigor. Eu acho importante aumentar vigor. Tá, eu tenho que construir uma casa mesmo? Mas eu não sei construir casa. Chat, não é pra me falar como constrói casa. Então eu vou ficar com muita raiva. O que é a colade? Medalha? Tem boss? Tem boss? Como é que eu como? Provavelmente eu tenho que pegar a carne do louco, que eu não peguei, né? Cadê meu louco? Ele fica podre? Gente, o lobo sumiu. Gente, o lobo sumiu. Eu não tenho mais como pegar a carne dele. Puta que pariu. Eu preciso fazer um arco. Calma. Eu preciso fazer flecha também? Ou só o arco eu já consigo atirar? Gente, eu não sei fazer arco. Cara, o que adianta eu saber fazer arco e não saber fazer flecha? Fala pra mim. Vai me contar? Aí você me fode, né, jogo? É sério que eu preciso upar? Pra eu aprender a fazer flecha? Na moral? Calma aí, gente. Dá um minuto que eu vou upar. Como é que eu vejo minha XP? Eu ainda não tenho a ver essa capacidade. Eu vou morrer de fome no primeiro mapa. Gente, eu não sei ver minha XP. Eu sou em... Ah, já vi ali em cima. Já vi. Minha câmera tá em cima. A XP. Você quer que mude a câmera de lugar? É que esse jogo tem coisa em todo lugar, né? Acabei de perceber. Graveto, fibra. Nossa, mas eu não vou upar nunca, não. Nossa, mas eu não vou upar nunca. Ih, chat. 180p, chat. Esse jogo aqui, o... Hitrate da Twitch não vai ajudar, não. O jogo quer que eu faça... Dá pra arremessar item? Ah, não. É só bater mesmo. Calma, eu não entendi. Gente, eu perdi minha faca. Gente, eu perdi minha faca. Meu Deus. Vem, seu porra. Vem, seu porra. Vem, seu... Caralho. Vem. Não precisa comer, porra. Vai. 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 Toma. Toma. Caralho o coelho. Vem também, filho. Vem o pai e filho. Cabei com a família. É... Dá pra eu pegar ele? Carregar? Tá. Dá hora esse sistema. Gente, eu perdi minha faca. Eu arremessei ela. Minha faca só desapareceu. Vou ter que craftar outra. Porque eu perdi minha faca. Erro não. A gente faz outra. Como é que eu pego a carne deles agora? Oh. Oh. Coro, osso e carne. Tá. A gente pega tudo. Do filhinho. Socar o embriá pelos dois. Olá, meu nobre. Pegar tudo também. Tá. Eu preciso fazer uma casa, mas eu não sei fazer casa ainda. Essa é a questão, né? Eu upei? Nossa, eu não tô nem... Eu não tô nem na metade do nível 2, chat. Eu vou demorar umas 4 horas e meia pra upar. E eu tô com pouco oxigênio. Agora que eu vi... Caralho, eu tô com morrendo! É? Ah, oxite que dá oxigênio. Ah, eu peguei oxite. Não peguei? E o que eu faço com isso? Ah, eu tenho que comer. Como é que eu consumo? Isso daqui que dá oxigênio, chat. Olha lá. Tati, o cara me mandou beber do lago. Calma aí. Vem, seu porra. Vem. Pena que eu não tenho flecha, senão você tava na... Fudido, mano. Cadê? Ele falou que tem um lago? 2 FPS. Gente, não tá 2 FPS. É que tá dropando a live. Eu não sei. Falaram que é a Vivo. Eu posso trocar de internet se vocês quiserem, mas... Nunca dropou. Quer dizer... Olha o lago. Achei o lago. Né? Ironia. Comer pedra pra respirar? Não entendi. Cara, agora que eu vi eu tenho peso pra carregar. Ou seja, eu não posso sair carregando qualquer coisa que eu quiser. Nossa, dá pra pescar. Mentira. Gente, tem peixe. Toma, caralho! Mata o peixe na mão aqui. Peixe cru e osso. Eu queria aprender a fazer uma casa, mas é muito difícil. Eu preciso upar. Nossa, demora muito pra upar, mano. Raft fora do mar. Com certeza, cara. Foi a primeira coisa que eu pensei também. Eu só queria uma flechinha, mano. E se eu cozinhar? Eu preciso de pedra. Eu vou ganhar mais XP, né? Porque eu vou craftar um bagulho novo. Eu vou cozinhar, chat. Calma aí. Eu vou fazer uma fogueirinha aqui do lado do mar. E vou cozinhar. Tá, esse pau eu vou dar uma... Uma pada boa, não vou não? Porque agora já dá pra eu craftar. Nice. Vamos lá. Fogueira. Como é que eu boto a fogueira no chão? Gente, eu perdi a fogueira. Aqui. Seis. A gente vem aqui e bota a fogueira aqui, ó. Polisão. Au. Segure pra pegar, aperte pra interagir. Tá. Selecione uma receita. Ah. Eu tenho receita. Receitas que requerem recipientes. Nossa. Gente, calma. Eu preciso aprender a craftar. Ah. Tá, então aqui é receita. Mas eu preciso de algum recipiente pra... Como é que eu boto o fogo na fogueira? Madeira aqui. Ativar. Local pra preparar comida e espantar o frio. Fica podre a carne, será? Impressionante. Faz um estrogonofe de peado. Cara, acho que... Meio complicado, né? Nessa situação que eu tô. Vou fazer um teste? Não, não vou fazer teste, não. Ah, dá pra eu me curar, mas eu tô full. Como é que eu sei que tá pronta a minha carne? Ah, ficou pronta. Vai ficar podre? Como é que eu pego? Ah, lá. Ah, lá. Nossa, pior que ficar podre. Agora que eu vi. Nutre, mas é melhor quando não está cru. 4 de comida e 2 de água. É arque todinho? Cara, não é porque eu não tô vendo os dinossauros rosa voando, né? Isso daí já me deixa muito feliz, inclusive. Né? Inclusive, já me deixa bem animado, só por não ter isso daí. Né? Porque o jogo roda mais de 30 FPS também. Coisa que arque é difícil, né? Pelo menos quando eu joguei, né? Não tem o Vim Diesel. Caralho, o arque vai ter o Vim Diesel, né? O 2. Gente, eu tô quase upando de nível. Falta só umas 4 horas e meia. Carvão. Como é que eu pego o item de forma fácil? Não tem como puxar o item. E como é que eu tiro a fogueira? Ah, agora eu tenho comida. Duas carnes. Tá ligado? Vou botar elas aqui. Eu tenho... Eu devia ter fritado o peixe, né? Também. Deixa eu botar um peixe pra fritar. Vou deixar essas madeiras aqui. Vamos botar o peixe pra fritar. Pequeno lugar errado. Botar o peixe pra fritar. Deixa ele fritando ainda. Com a boa de hoje... Mano, a boa é eu descobrir o que eu tenho que fazer nesse jogo, mano. Falar pra você que tá complicado. O jogo quer que eu construa uma casa e preparar um colchonete. Acho que é só... Mano, acho que eu não preciso nem de casa. Falar pra vocês. Acho que é só que eu quero afetar o colchonete, pele animal eu preciso. A gente vai ter que caçar, então. Pra eu conseguir pele animal, mano. Dá pra cavar montanha? Cara... Fala... Eu tô ouvindo bezerro. Cansei. Você já tem? Eu não tenho pele animal. Tenho? Eu tenho osso. Eu matei um monte de animal e não peguei pele deles? Eu sou incompetente? Chitiba brilhar por 5. Ansec brilhar por 32. Ariano Gomes brilhar por 2 também. Achei um bicho. Cara, mas os bichos é nível 27. E eu mato eles... Nossa, tem muito bicho aqui. Ah, não. Esse daqui é nível 4. Gente, como é que eu vou matar esse bicho se eles são... Vou chegar agachado. Por trás. Assim. Pera, daqui uns 4 horas talvez eu chegue nele, né? Ele parou. Foi o pior erro que ele cometeu na vida dele. Quebrou minha faca. Aí, ó. Peguei pele. Duas. É, o foda é que eu preciso de quantas pra fazer a cama? 20, cara! Como é que eu arrumo minha faca que quebrou? Item quebrado. Dá pra eu arrumar? Calma aí, chat. Tô vendo se eu descubro como é que arruma. Repair. Ah, dá pra eu arrumar sim. Caso de uma pedra. Dá pra eu arrumar. Mete um arco e flecha. Cara, a questão é que assim, eu tenho arco. Tá ligado? Só que te falar que a flecha eu fiquei devendo, mano. Abóbora. Onde já se viu? O cara consegue fazer o arco e não consegue fazer uma flechinha. Nossa, vou demorar 3 horas pra matar animal sem flecha, mano. E o pior, mano, é que se vocês olharem minha XP ali, ó. Ah, como é que eu mostro minha XP? Ó, minha XP. Tá longe ainda. Não tá, não? Eu não gostei da câmera aqui, não, gente. Acho que o bom da câmera é na esquerda e embaixo, né? Tô sem oxigênio de novo. Vou ter que comer pedra. Aí, pronto. Voltou o oxigênio, mano. O que é isso aqui? Cacau? Chocolate? Ou o chocolate faz de cacau? Onde é a abóbora, mano? Oxi! Gente, o jogo tá difícil, viu, mano? Falar pra vocês. Eu não tô capaz de matar animal, não. Tá o mapa. Ah, dá pra ver meu negócio no mapa. Não sabia. O peixe virou carvão. Calma, o peixe morre! Falei errado. O peixe, quando eu deixo na fogueira, ele desfaz? Nem fudendo. Não, não queima, não. Esse jogo não é tão real quanto a realidade, mano. Vou jogar em terceira pessoa, tinha esquecido, mano. Cansei de novo. Tô quase upando, hein? Não vai me ver. Não vai... Gente, falar pra vocês, viu? Vai demorar pra eu pegar 20 peles, mano. Sem brincadeira. Vai aí um tempinho bom. Tá? A não ser que eu upe meu arco e flecha. Mas eu preciso upar de nível, né? Falta 1k de XP. Ah, tá indo... Ixi, eu tô pesado? Não, não tô não. Pancadas de chuva. Evento climático. Ah, não. Isso vai dar ruim pra mim de alguma forma, né? Eu vou precisar de casa, né? Mas eu não sei fazer item. Esse martelo faz... Como é que esse martelo faz item? Normalmente, nos jogos, esse martelo crafta, não? Gente, eu não sei. Vai chover. Vai ficar embaixo da árvore. Deu tudo errado, mano. Bom, a chuva não vai machucar se eu já tiver molhado, né? Nossa, começou a chuva já. Oxi. Toma, porra! Como é que eu pego o animal? Eu não quero beber. Eu quero esfolar. Isso. Da hora. Não, veio pele. Impressionante. Impressionante. Nossa, eu tô pesado. Ah, não. Ah, o que essa chuvinha faz, gente? Da hora. Me molha? Eu tô infeccionado? O que é aquilo? Desinteria. Água contaminada fez você ficar com dor de barriga. A comida nutre menos. Use medicamento antiparasitário pra combater ou espere curar com o tempo. Eu falei barriga sem querer. Barriga, cara. Isso é ruim. Ah, é o lobo. Vem. Vem, tio. Vem. Toma. 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 Toma, caralho. Tem outro? Aê, eu pei. Vou conseguir fazer flecha. No shelter. Ah, exposição à tempestade. Cara, a questão é que eu não sei fazer um shelter ainda. Flecha de pedra. Nice. Agora a gente consegue fazer flecha. Armadura. Oxidante. Caixote de madeira. Pra guardar item? Ah, da hora. Eu tenho mais um árvore. Ferramenta de melhoria de construção. Não, eu quero aprender a construir, cara. Como é que eu aprendo a construir? Viga de palha é aqui. Nossa, cara. Eu tenho que aprender muita coisa a construir. Nossa, cara. Nossa, chat, fudeu. Deixa eu comer uma carninha. Deliciosa. Eu tô com exposição à tempestade. O que eu ia fazer mesmo, gente? Eu esqueci. Ah, agora eu tenho flecha, né? Era isso que eu ia fazer. Flecha. Flecha de pedra. Vamos fazer. Cara, é sério que eu não tenho pedra, cara? Nice. Agora a gente tem flecha. Agora eu preciso de pedra. Lagou. Vou arrumar essa ferramenta, porque senão não dá pra arrumar, porque eu não sei porquê. Nossa, gente. Esse jogo aqui é complexo, hein? O que é isso? Vai nos talentos? Eu não quero gastar meus talentos ainda. Eu acho que eu vou botar o de vida. Eu gosto de ter vida. Quebrou. Dá pra eu arrumar agora? Tá. Ah, eu tô sem estamina, mano. Já tá dando preguiça? Não, não tá dando preguiça. É porque, putz, é complexo, né? O cara tá na porra do espaço e não sabe construir uma casa. Quer dizer, não sei se ele tá no espaço, mas ele tem roupa de espaço só na outra, não tem? Exposure. Tô com exposição a tempestade muito. Ai, meu Deus. Como é que eu disposo? Vai cair raiminha? Eu tenho que ir na árvore? Não, Alan. Você não pode ficar embaixo da árvore na chuva. É o contrário, louco. Gente, eu tô exposto a alguma coisa. Eu não sei o quê. Acho que todos estamos expostos, né? A algo. Eu ouvi barulho. Nossa, tem muita coisa pra ler, gente. Alan fumou o quê hoje? Nada, cara. Eu tô o contrário de fumar. Eu tô em abstinência, tá? Abstinência de Final Fantasy. É uma pena, né? Muita gente chorando aí, provavelmente. O que dá pra eu fazer aqui, mano? Sem agastar meus itens. Pô, tá bom de flecha, né? 30? Pô, tá tranquilo. Agora você vai precisar achar animais. Ó a bala. Toma! Gente, esses bichos é difícil de matar, hein? Que isso, cara? Ó, tô vendo um aqui. Oh! Caralho, que bala. 340. Tá, 4 pele. Ó, tô quase conseguindo fazer uma cama, hein? Falta só... 9 pele. Ah, tá tudo bem. Parou a chuva. Tamo de boa. É um corre. Eu gastei minhas flechas, né? Dá pra eu pegar de volta? Eu não lembro onde eu atirei. Dá pra eu pegar de volta. Parece The Forest. Tem floresta, né? Então, realmente. E tem sobrevivência, né? Cara, o joguinho tá bonitinho, né? Ali. Oh, my God! Cara, vocês viram a câmera a mais da Globo que os caras botaram? Impressionante. Que isso, cara? Que bala. Quebrou minha faca. Mais pele. Tamo quase com todas as peles necessárias. Deixa eu reparar isso daqui. Deixa eu usar isso daqui. Pro meu oxigênio. Deixa eu comer umas frutinhas. Vou botar aqui pra comer oito. Não dá pra ver as frutinhas na minha mão. E eu não faço animação de comer. Jogo falho. Mano, eu moro três horas pra comer frutinha, mano. Que isso. Calma, manchete. Tamo quase. Calma aí. Gente, esse é o começo da minha casa. Oh! Vai. Vai. Eu chamo os teus primos. Meu Deus. Acabou já. Globo era nível vinte e oito, mano. Os itens lembram o Conan's Isles. Eu acho que eu vou ter já como craftar o negócio que eu quero, hein? Nossa, que escuro que tá aqui, né? Cleo, abreia pelos vinte e dois. Pugina, abreia pelos vinte. Henrique, abreia pelos vinte e sete. Chate, eu consigo craftar minha casa. Quer dizer, minha cama. Fabriquei. Agora, eu preciso colocar ele aqui. Tudo bem que aqui não é minha casa ainda, né? Eu não tenho casa. Eu preciso de um shelter. Essa cama precisa de mais abrigo. Cara, sem dúvidas, né? Isso, não há dúvidas. Só que a questão é muito além disso, né? Como que eu vou fazer um abrigo, chat? Nossa senhora, gente. Nossa senhora, gente. Abre a montanha? Eu não. Esse daí não é um abrigo. Abrigo pra mim é uma casa. Não, mentira. Esse daí é um abrigo. Eu quero fazer uma casa foda. Eu não quero abrir montanha. Colocou a cama no molhado? Não, mas... Deixa eu só ver o negócio. Cara, falar uma coisa pra vocês, mano. Vai aí umas oito horas e meia pra eu conseguir liberar esses diagramas. Impressionante. Dá pra eu abrir uma montanha mesmo? Mas não dá pra eu abrir montanha. Montanha é um lugar muito amplo. Não enxergo nada. Oxe. Tá muito escuro, cara. Eu não tô enxergando cacete. Nossa, chat. Esse jogo tá muito escuro. Tá muito escuro. Eu não tô enxergando nada. Cara, eu não vou ter abrigo nunca, chat. Como é que eu vou conseguir um abrigo, cara? Tá muito escuro. Eu preciso de uma tocha, mano. Isso é um abrigo? Não enxergar. Como é que eu descubro que é um abrigo? Ó, completei a missão. Falta só eu botar uma cama no abrigo. Eu não enxergo, cara! Acho que eu tô dentro de um abrigo, mano. Ah, é que eu não faço ideia de onde eu tô, mano. Que eu não enxergo. Ah, fiz uma casinha sim, mano. Não fiz não. Como é que eu sei que eu tô em abrigo? Mas eu não consigo botar câmera aqui. Ah, ok. Tiveu quatro já. Outra vez. Mano, o problema é que assim, ó. Agora a gente tem piso, parede, telhado! Oh! Chat, eu tenho tudo pra construir uma casa. Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Parede, eu preciso de quatro, né? Aí, quatro parede. Telhado, mano! Eu chuto que eu preciso de dois. Chão! Eu preciso de uns... Puta, vamos botar... Puta, acabou fibra, mano. Onde é que eu pego fibra? Nossa, eu não liberei a tocha, chat. É muita incompetência, né? Eu precisava da tocha, mano. Já estamos fazendo progresso, mano. O foda desse jogo, eu acho algo bom também, na verdade. É que você vai liberando as receitas, né? Conforme você upa. Isso é bom, porque dá uma progressão, mas também dá um tempo a mais pra você conseguir liberar as coisas, né? Tá a hora, né? Não sei, mano. Na de larbrea, pulo sete, casa de palha? Cara, é o que tem, mano. Às vezes na vida, a gente tem que dar valor ao que a gente tem. Essa casa de palha é o que eu... Errei. É o que eu tenho, né? Então é aqui que eu vou morar. Onde é que era minha casa? Eu me perdi. Tá muito escuro. Toma, caralho. Vai, vem com graça, coelhinho da desgraça. Tá muito escuro o chat. Na moral. Eu não sei onde é que eu tô. Eu não faço a menor ideia... Ali! Achei minha casa! Gente, minha cama sumiu. Não, tá aqui, tá aqui. Tá safe, tá safe. Tá, calma, calma, calma. Parede a gente precisa. Cara. Tá, perfeito. Como é que eu giro? Variantes. Girar. Meu amigo, não. Desconstruir. Alargar. Posicionar. Como é que eu... Chat. O que vocês acharam da minha... Cara, é muito difícil. Variante. Meu Deus, gente. Calma, eu juro que eu vou conseguir. Tá, tá muito escuro. Calma, eu juro que eu vou enxergar um dia o que eu estou vendo. Eu preciso de um chão. Fiz três chão. Tá, temos um chão. Chat, eu não enxergo absolutamente nada no momento. Tá, eu juro. Calma. A gente vai conseguir... Enxergar algo. Faz uma fogueira. Caralho, que boa ideia. É verdade. Não pensei nisso. Gostei da ideia. É uma boa ideia. Gente, a fogueira caiu no chão porque eu não tenho como levar. Deixa eu chupar o oxigênio aqui. Cara, eu não quero lírio. Dropa essa porra. Como é que eu dropo? Aí, pega a fogueira. Chat, como é que eu boto a fogueira? Aqui. Como é que eu boto o fogo na fogueira? Puta merda. Tá. Melhor do que nada, né? Essa fogueira ficou meio torta, mano. Tá muito escuro ainda. Deixa eu botar uns itens pra craftar. Ai, que medo. Ai, que susto que deu essa porra correndo. Ah, é isso. É... Eu preciso de telhado só, né? Eu já craftei os telhados? Já. Gente, eu tenho uma dificuldade em... Cara, isso é considerado um abrigo? Gente, acho que eu calculei mal. Minha casa, mano. Eu não sei tirar aquele telhado. Era melhor botar um chão no telhado que ficava melhor. Calma, vai dar certo. Eu vou botar um chão no telhado. Pronto. Isso é considerado um abrigo, não é não? Como é que eu sei? Não enxergo nada, cara. Cadê minha cama? Gente, eu perdi minha cama. Ah, tá, tá. Cara, chat, chat. Nunca mais. Eu tô dentro da casa? Conseguimos. Puta merda. O que você achou da minha casa? Tá bonita? Hã? Ó? Ficou foda? Não ficou? Ficou impressionante. O que eu faço agora? Tá linda, não tá? Ó. Que coisa linda. Que coisa linda. Só um minuto que eu não sei sair da minha casa, gente. Hum. Eu não sei onde é que eu tô, gente. Só um minuto. Achei a fogueira! Ótimo, ótimo, ótimo. Progresso, progresso. Nice, 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 nice. Tá, o que eu faço? Eu tenho que dormir? Meu Deus, o problema é eu conseguir sair dessa casa. Eu entrei na casa? Aperte F pra ir pra cama. Ah! Vamos lá! Perfeito, perfeito. Consegui dormir, chat. Consegui dormir. Tocha? Não dá pra eu craftar tocha. Calma, eu posso acordar já? Aí, agora tá de dia. Aí, os itens não queimaram, não. Tchau. Tchau. Tchau.